Em alguns momentos, o sistema defensivo ainda tem falhas. Queria te perguntar o que você tem feito e o que você acha que pode melhorar no setor defensivo para que possa, então, ter uma harmonia entre o time todo. E ao Bruno Henrique também gostaria de perguntar, o Gabi, os repórteres aqui do campo disseram que o Gabi te chamou para dividir esse prêmio do Man of the Match. Queria te perguntar qual é a sensação de voltar aos gramados depois de um tempo fora e também dividir esse prêmio com o Gabi, que é um grande parceiro seu, dupla sua, no Flamengo. Obrigada. Boa noite. Muito feliz por ter voltado. E o mais importante foi não ter sentido nada. Esse era o meu pensamento, juntamente com a comissão e com todo o departamento médico. Queria agradecer ao departamento médico do Flamengo, o pessoal da fisioterapia, me condicionaram para estar nesse jogo aqui, porque a gente sabia que seria um jogo muito difícil. E eu me preparei bem para poder ajudar dentro de campo. E agradecer ao Mises também, que veio conversar comigo hoje. Me deu total confiança, falou que queria começar comigo. Eu falei com ele que poderia contar comigo, que eu ia dar o meu melhor. E agradecer ao Gabi pelo prêmio, ele me deu o troféu. O Gabi é um parceiro, um amigo, que eu tenho desde Santos. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele e ele por mim também. E a gente se dá super bem dentro de campo, fora também. Então, estou muito feliz pelo desempenho da equipe hoje aqui, que demonstrou um caráter muito grande, de personalidade também, de um time vencedor. E assim, a gente vai trilhar esse caminho nosso para conquistar o nosso objetivo. Em relação à pergunta, como eu tenho vindo sempre a responder, para defendermos sempre bem, precisamos ter sempre cada vez mais bola. Todos os momentos, porque nós tivemos várias situações de transições, ou seja, defendermos bem, podemos contra-atacar, termos espaços, podíamos, no momento onde nós tivemos realmente bem, onde podíamos fazer mais golos e ter muito mais tranquilidade no próprio jogo, e desmotivar, de alguma forma, também o nosso adversário, quando assim não concretizamos, criamos mais espaços aos nossos adversários também para darem mais velocidade ao jogo. E daí empurrarem-nos também, em termos, num bloco um pouco mais baixo. Na segunda parte, no bloco baixo, precisamos de continuar a melhorar, com uma ideia de sermos muito mais intensos, mais pressionantes, maior clareza nos conceitos, em termos de triângulos, em termos de coberturas, em termos de basculações mais rápidas, de forma a podermos potenciar melhor o nosso um contra um, e é isso que vamos tentando evoluir, trabalhando, de forma que, quando temos adversários que têm a capacidade de sair da pressão das nossas primeiras linhas, depois podermos ainda defender melhor. Mas, como o Bruno disse, temos que realçar este, é o terceiro jogo, aqui na Libertadores, com três vitórias, duas vitórias fora, fizemos cinco golos fora, que nos deu a possibilidade de podermos ganhar. Por isso, sem dúvida, e respondendo e simpetizando à sua pergunta, eu penso, a melhor forma de defendermos melhor, é termos mais tempo de bola, e hoje tivemos algum momento de aceleração que permitiu não ter esse tempo de bola, de forma a podermos estar bem organizados, com as linhas bem mais próximas, e podermos defender quase sempre em transição, em transições defensivas, ofensivas, de forma a não baixarmos tanto o bloco. Paulo, Monique Danello, Facebook Watch. Queria te perguntar sobre a participação do Pablo, hoje ele fez o primeiro jogo dele na Libertadores, queria que você falasse que opções você ganha com ele, ele é um jogador que ajuda nessa bola longa, hoje ele tentou bolas longas interessantes para o jogo do Flamengo, foi muito consistente defensivamente, independentemente do que aconteceu ali no final, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele, já que chegou e sofreu com aquela lesão, mas também sobre a opção que você ganha com ele na equipe. Sobretudo, sobretudo a grande capacidade que nos dá a equipa em termos de duelos aéreos, de marcações importantes, apontas adversárias que têm mobilidade, têm capacidade no jogo aéreo, e dentro da área é um jogador que também nos oferece essa mesma capacidade. Em termos ofensivos, algo que já tínhamos trabalhado com ele também em França, quando estivemos juntos, é claro que são colegas completamente diferentes, mobilidades completamente diferentes, interpretações de colegas também diferentes, e com certeza vai crescendo também no jogo curto, entre linhas, de forma a poder evoluir conjuntamente dentro daquilo que é a sua grande capacidade, que é defender bem, defender bem entre linhas, diminuir distâncias, defender bem os seus adversários diretos, e também a profundidade, e em termos de cruzamentos. Dentro da área é um jogador muito importante para nós. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Parabéns pela vitória. Paulo, o João Gomes, ele acabou saindo ainda no intervalo, do primeiro para o segundo tempo. Queria perguntar para você, se foi uma opção, se ele sentiu, se ele pediu para sair, algo do tipo. E para o Bruno, o Bruno chegou com essa assistência de hoje, há 16 assistências para o Gab, e o Gab 118 gols. O que a torcida do Flamengo pode esperar na sequência da temporada e da Libertadores, nessa dupla aqui? A gente não cansa de falar que está cada vez mais entrosada. Cara, eu acho que não só eu com o Gab, eu acho que todos os atacos que a gente procura sempre estar bem, para poder ajudar a equipe. Todo mundo trabalha igual, todo mundo faz o que o misto pede. E, como eu falei, eu e o Gab já estão uma parceria desde o Santos, isso não é novidade. E por isso a gente cada vez mais consegue se olhar dentro de campo e fazer as assistências, os gols, e é isso. Em relação ao João e a todos os volantes, ou seja, dentro do nosso jogo há uma necessidade física muito grande, e me clareza também mental no jogo e não podemos esquecer que o João vem com muita minutagem acumulada, com muito desgaste físico, também com algumas queixas musculares, exatamente por o volume desse mesmo trabalho e entendemos que precisávamos de mais intensidade, mais frescura e tomámos a decisão pelo Andréas, que ultimamente tem tido menos participação para poder trazer essa mesma intensidade. É um posicionamento de grande desgaste, de grande necessidade de frescura e foi por aí que nós tomámos essa decisão. Paulo, aqui, eu queria saber sobre as substituições no segundo tempo. Você opta por tirar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta e entrar aí com o Pedro. teve alguma coisa a ver com condição física, talvez o gramado ou foi uma opção tática mesmo? Sobretudo por uma opção física. O Everton, ou seja, tem-nos vindo a ajudar, tem tentando, vindo a recuperar, tem fortes dores musculares no gêmeo, na panturrilha, não é? E procura recuperar para nos poder ajudar e hoje foi um jogo difícil também para ele, ou seja, muita pressão, muito jogo de costas, muito contacto também e o Arrasca teve uma contusão, uma bota no seu músculo também, ou seja, vimos-lo também com alguma dificuldade em termos e disponibilidade como tinha tido durante a primeira parte e o Bruno, como o Bruno já o falou, ou seja, tínhamos perspectivado até menos do que aquilo que ele ofereceu, a equipa, claro, que precisa dele mas também temos que seguir algum cuidado de forma a podê-lo manter o mais tempo possível a nível competitivo para poder oferecer à equipa. E depois, precisávamos, não só no jogo aéreo, sobretudo em bolas paradas, de ter alguém que nos pudesse ajudar, sejam escateios, sejam em livros laterais, como foi o Pedro, e podermos também ter alguma profundidade para podermos fazer chegar as linhas mais detrás, próximos do Pedro.